Olá pessoal, muito boa noite, aqui é a Carla Zambelli, o Movimento nas Ruas. Pois é, hoje foi um dia cumprido de organização, de conversar com todos os movimentos, o MBL, o Vim Pra Rua, Avança Brasil, todos eles, todos nós, lançamos uma manifestação para o dia 3 de abril em todo o Brasil. A principal manifestação vai ser dia 3 de abril, mas a gente também está convocando as pessoas para o dia 4 em Brasília. O mais importante de tudo é você estar dia 3 na sua cidade ou perto da sua cidade, onde quer que você esteja, em alguma manifestação próxima de você. A gente sabe que tem muito pouco tempo de divulgação, tem uma Páscoa aí no meio, mas se cada um de nós postarmos para os nossos amigos, colocarmos uma foto no Facebook, trocar aquela figurinha da foto para o dia da manifestação, a gente vai lançar amanhã um Tui Bom, que você coloca a sua foto junto com a data, enfim, publicar os vídeos, compartilhar para os seus amigos, principalmente no WhatsApp, naqueles grupos de WhatsApp de amigos, etc., porque o Facebook não está dando alcance. Então, é muito importante que cada um de nós façamos esse trabalho de formiguinha, um trabalho de formiguinha de pouquinho em pouquinho, mas é super importante que cada um de nós façamos isso. A gente aqui do nosso lado está fazendo o possível, então colocando nas nossas páginas, fazendo os vídeos, juntando os movimentos, é a primeira vez que os movimentos todos se unem em torno de uma pauta depois do impeachment. E isso tudo é muito difícil de fazer, então a gente precisa de vocês para poder valer a pena todo esse esforço, porque é um esforço muito grande para fazer essa logística toda, de colocar caminhão na rua, protocolar em polícia militar, organizar toda a situação. Então, é importante que vocês façam o trabalho de vocês, de formiguinha, de ajudar na divulgação. Não percam essa divulgação, que é muito importante para a gente. Então, dia 3 a gente vai estar, eu vou estar aqui em São Paulo, tá? Dia 4, a gente está vendo aí uma forma de eu ir para Brasília, e aí vários movimentos também vão para Brasília. Você que estiver perto de Brasília, Goiânia, Anápolis, enfim, ou tiver, tem um pessoal que vai sair de Arassatuba, vai participar dia 3, e vai sair de madrugada de Arassatuba, o pessoal da Gislane, lá das mães da Escola Sem Partido, e vão para Brasília de madrugada para chegar lá, e dá tempo de se fazer uma manifestação lá em Brasília também. É importante essa pressão em cima do STF. Além disso, os ruralistas, os agropecuaristas, também estarão lá dia 4, com mais de 200 sindicatos rurais, e vão fazer também um barulho, porque o STF também colocou muita areia no negócio dos ruralistas. Aprovaram aí um Fundo Rural, que é um tiro na cabeça de todos os ruralistas, ainda queriam que eles pagassem retroativo, e ia falir muita gente no Brasil. E hoje no Brasil, quem segura o nosso PIB são os ruralistas. Então, é muito importante também essa manifestação dos ruralistas. E aí, tudo muito legal, porque a gente vai juntar tudo isso, juntar a manifestação no STF, depois com os ruralistas, por uma pauta única, que é a questão também da justiça e do voto impresso. Ou seja, tem muita coisa para a gente reivindicar. Hoje a gente conseguiu subir o boneco do Gilmar Mendes, próximo ao evento internacional da água que está rolando em Brasília. Ontem não foi possível, mas hoje a gente conseguiu subir o Gilmar Mendes. A imprensa não deu nenhuma atenção para a gente. Mas o que importa é que a gente deixou o recado. Eles podem baixar o quanto às vezes eles quiserem, mas a gente vai voltar, né? É aquela coisa do dragão da Hidra, né? Da mitologia grega. Você corta a cabeça da Hidra, duas nascem no lugar. Então, sem apologia a outras coisas que não a mitologia grega, inclusive porque hoje o Gilmar Mendes tem uma cabeça tripla, né? Ele era o Teoridra que virou o Gillax, mas é muito importante que a gente demonstre que a gente está unido em primeiro lugar. E aí não importa, gente. Se você é conservador, liberal, você vai votar no Bolsonaro, se você vai votar no João Moedos, se você vai votar no Álvaro Dias, ou no Flávio Rocha, não interessa. Não interessa que lado que você está dessa trincheira. Existe uma trincheira gigantesca, olha o Rônen ali, já colocou o 3 do 4 do Vim Pra Rua, sensacional. Então não importa se você está na trincheira mais perto dos conservadores ou na trincheira mais perto dos libertários, não tem problema. O que importa é você realmente sair no dia 3, depois do seu trabalho, sair e comparecer. A gente sabe que não vai ser fácil, não vai ser uma grande manifestação, como foi o dia 13 do 3, não tem nem como, né? Mas é importante que a gente mostre a nossa indignação, porque dia 4 vai ser o dia D em que eles vão julgar o habeas corpus. Ainda pode ser que alguém peça vista e isso empurre mais pra frente, mas cada vez que se empurra pra frente, mais porteira se abre pra outras vacas passarem, né? Como, por exemplo, o... Como chama aquele da língua presa? O Palocci pediu um habeas corpus parecido com o do Lula, né? Aproveitando aí que o Lula pediu, ele também pediu. Então, assim, eu acabei de gravar um vídeo que deve sair aí no final de semana, que é o seguinte, ó, eu coloquei até o seguinte, Avança Brasil, que é o nome de um dos movimentos, dia 3 do 4 a gente vai estar nas ruas por um Brasil livre, né? E vem pra rua. E não importa de qual vibe você é, não importa de qual movimento você segue, não importa quem que você vai votar, gente, não importa. O que importa é, se a prisão em segunda instância agora cair, acabou a Lava Jato. E isso o Deltan Dallagnol falou esses dias pra trás, a gente colocou na nossa página, o Deltan foi muito específico em falar isso. Eu vou fazer depois videozinhos curtinhos pra gente baixar, colocar no WhatsApp, viralizar no WhatsApp, mas é importante que vocês saibam o porquê. Em questão da... Eu coloquei na chamada, né, a questão da intervenção militar, a gente precisaria que um dos presidentes de um dos poderes pedisse a intervenção militar. Mas o que acontece é que tá chegando num estopim, né, o STF tá... Ele tá forçando tanto a barra que o exército tá começando a ficar incomodado, né. E a gente diz o seguinte, talvez o recado pra o STF seja renuncia, né, renuncia. Porque talvez seja uma saída mais honrosa pros ministros a renúncia. E aí se vocês começarem a forçar a barra, intervenção ou renúncia, intervenção ou renúncia, então renúncia, né, ou intervenção, pros ministros do STF, pode ser que eles comecem a perceber que a gente tá chegando já num limite. Quando a gente fala em intervenção no STF, a intervenção pontual em um dos poderes dissolve o STF e chama novos ministros. Porque com aqueles ali que estão ali, não dá. Todos eles estão comprometidos, porque todos eles foram indicados políticos. Se não foi pelo... pelo PT, pelo Lula, ou pela Dilma, foi pelo Collor, pelo CERNEM, pelo FHC, e todos estes estão implicados, todos estão implicados de alguma maneira. Então é muito importante que a gente comece também a pressionar os ministros, dizendo, você vai renunciar, você vai abdicar, ou a gente vai ter que intervir com o exército. E aí entra também o poder dos intervencionistas, que é engraçado que os intervencionistas meio que sumiram. A gente tinha antes intervenção militar, intervenção militar, vai chegando perto da manifestação, o pessoal vai deixando de pedir intervenção militar. Mas a gente não tá pedindo intervenção em todos os poderes, a gente tá pedindo no STF. E aí eu sei, por exemplo, que o Olavo de Carvalho falou que nessas horas tinha que pegar e pedir todo mundo, pedir pra sair todo mundo. Eu respeito muito o professor Olavo de Carvalho, mas eu não acredito que a gente consiga uma intervenção nos três poderes. Mas eu acredito sim em uma intervenção dentro do STF. E algumas pessoas vão dizer, mas eles não vão renunciar nunca, não vão sair do poder, etc. Eu acho que se eles perceberem que tá na iminência de uma intervenção, pode ser que a gente consiga uma renúncia. Aí é que tá o detalhe. Tem muita gente que quando fala renúncia começa a dar risada, né? Mas eu comentei isso com algumas pessoas. Hoje a pessoa começou a rir na minha cara. Eu falei, não, espera aí, e não é bem assim. Não é que a gente tá pedindo renúncia porque a gente é ingênuo e sabe que eles vão renunciar. Não, é renunciar no sentido seguinte. Ou você renuncia ou o povo vai mostrar quem é que manda nesse negócio e vai pedir pro exército intervir. O que acontece com o STF, gente, é que nós não temos nada acima do STF, né? Então existe um grande problema aí de não ter pra quem recorrer, né? Então, se a gente pede o... Quem tá perguntando? Será que os militares topariam? Topariam. Eu acho que existe sim em Rai, tudo bom? Grande guerreira de Brasília. Existe sim uma movimentação dentro do exército pra já se falando em intervenção dentro do STF, tá? Quem pode tirar os ministros via impeachment é o Senado. E o Senado tá cumprido também. Então, quando a gente percebe que um poder não consegue agir sobre o outro porque existe uma interferência de poderes, pode haver sim uma intervenção. E quando eles perceberem que a intervenção tá eminente, pode sim ser que eles renunciem. Algumas pessoas estão perguntando a respeito do... De onde vai ser em cada lugar e tal. Pessoal, fiquem atentos nas páginas, nos eventos. O nas ruas, o Vem Pra Rua... O Vem Pra Rua sempre mantém muito atualizado, tá? Então, assim... O Vem Pra Rua provavelmente vai colocar lá os locais. A gente tá fechando tudo entre os quatro movimentos. Avança Brasil, Nas Ruas, MBL e Vem Pra Rua. E é lógico, tem movimentos explorados pelo Brasil inteiro. Então, tem movimentos como Rua Brasil em Brasília, como o Movimento Limpa Brasil, que aí são movimentos locais. E esses movimentos são os principais responsáveis por levar as pessoas às ruas. O que acontece é que a gente precisa ter uma centralização de informação só, mas realmente quem leva o povo às ruas são vocês, aí da ponta. Aí não tem, assim, um movimento A ou B que leve mais gente pra rua, tá? Mas o mais legal disso tudo é que a gente finalmente conseguiu se unir, né? Todos os movimentos estão unidos em torno de uma pauta. E a pauta é justiça, né? Justiça para todos. Em Brasília, a concentração vai ser no Museu Nacional no dia 3, vai ter caminhão de som lá em Brasília. E no dia 4, a gente vai ter em dois locais, que vai ser no STF e depois a gente vai se juntar ao pessoal do agronegócio que vai estar na Praça das Bandeiras. Mas aí, em cada local, gente, entra aí no movimento Vem Pra Rua ou na página do Nas Ruas que vocês vão ter aonde vai funcionar cada evento. Mas o mais importante é 3 de abril vocês precisam sair do trabalho e ir para as ruas. Não importa se o trânsito está parado, larga seu carro e vai de metrô, vai andando, seja o que for, gente. Mas assim, se você não for, o Lula vai voltar. É isso que vocês têm que ter em mente. E não é só o Lula, tá? Não é só o Lula. Existe o efeito da soltura do Lula. Qual é esse efeito? O efeito Palocci, que já entrou hoje com um habeas corpus. Existe o efeito de todas as pessoas que estão presas, efeito Cunha. Se você for brincar, até quem é de esquerda deveria estar numa manifestação dessa. Porque outras pessoas também serão soltas. Delfim Neto, Cunha, pessoas que eles detestam, né? Sarney, Sarney não está preso ainda. Mas o Maluf, por exemplo, é outro, que pode pedir até uma indenização. Porque essa pessoa que foi preso pode começar a abrir precedente para eles entrarem com pedido de indenização. E aí vai ser o ladrão recebendo o nosso dinheiro de indenização. Então, realmente, é o que o Fábio está falando. este é o momento mais importante depois do impeachment. Dois anos depois, a gente volta a falar de um grande momento no Brasil, que é você de volta para as ruas. O Elen está pedindo aí para o pessoal reforçar o pedido de não esquecer de curtir a página Carla Zambelli. Não esquecer de curtir até Instagram também, Carla Zambelli17. O Facebook é youtube.com barra Carla Zambelli. É importante, gente, porque o YouTube, por exemplo, tem o pessoal do Pró-Monarquia que também sigam o Pró-Monarquia. Os movimentos monarquistas também estão juntos conosco. E aí é o que eu falei. Não importa se você é conservador, se você é monarquista, conservador monarquista, conservador parlamentarista, conservador presidencialista, não importa se você vai votar em quem vai votar, não importa se você é libertário, entendeu? Se você defende que o nosso Estado não pode ter corrupção, você tem que estar nas ruas. E aí, em relação às cidades, a gente... Calma, porque de ontem para hoje a gente está fechando isso. Então, a gente vai ter uma divulgação de uma semana, pelo menos, de onde vai ser em cada cidade, tá? Rio de Janeiro parece que sai da Praia do Flamengo e vai para a Copacabana. por exemplo, aqui em São Paulo vai ser na Paulista às 19 horas, no dia 3. Isso tudo dia 3, tá? À noite. Então, a maioria dos lugares vai ser entre 18 e 19 horas começa. Estão me perguntando se eu tenho coragem de falar em eleição. É óbvio que eu tenho. Eu não virei ainda ditadora, né? Nem pretendo virar. Uma pessoa que fala em eleição é uma pessoa que defende o Estado Democrático, né? Se eu parar de falar em eleição, vocês pegam e colocam aí descurtir a minha página, tá? Porque significa que eu estou defendendo uma ditadura eterna no Brasil. Então, e falando em eleição é muito importante que a gente defenda o voto impresso. E se não acontecer o voto impresso, que seja o voto em papel. Mas as eleições de outubro são muito importantes. E quem está pensando aí ah, eu vou anular meu voto, eu não vou votar, eu vou votar em branco? Parabéns! Você está pensando exatamente como a esquerda quer que você pense. Então, assim, Cristina, eu entendi como bons cristãos praticantes quiseram respeitar a Semana Santa e permiti-los sim a comer um bacalhauzinho, uma pica... Cristina, eu não entendi sua ironia, não. Eu sou cristã, sim, com muito orgulho. E, obviamente, que a gente não ia fazer uma manifestação no meio da Páscoa, né? Eu acho que isso é tão óbvio que não precisa nem explicar, né? Mas, enfim, a manifestação vai ser dia 3, que é um dia antes do julgamento do habeas corpus, tá? E é importante ser no calor da emoção, tá? O MBR está falando de uma manifestação no dia 31 também, se eu não me engano, tá? Que aí seria um esquenta para o dia 3. E lá em Porto Alegre, aliás, os gaúchos estão dando uma solada, né? Os gaúchos expulsaram o Lula do Rio Grande do Sul, e foi muito bacana. E no dia 26, é isso? 26, agora segunda-feira, a gente vai ter a manifestação em frente ao TRF4, em apoio ao TRF4, né? Em apoio à prisão do Lula. Entretanto, por mais que eles emitam ali um juízo de que de que haja a prisão do Lula, ele não pode ser preso efetivamente. E para quem não sabe, não é o TRF4 que faz, que expede o pedido de prisão, tá? Quem faz isso é o Sérgio Moro. Então, o TRF4 decide que sim, pode ser preso, e ele manda para o juiz Sérgio Moro para fazer a prisão. Infelizmente, o Sérgio Moro não vai poder prender agora, né? É dia 28, né? Tem alguém comentando aí como nas ruas. Então, é, hoje é 23, 24, 25, não, é dia 26. Dia 26 é que o TRF4, bom, é segunda-feira, tá? Nessa segunda-feira o TRF4 vai julgar a questão de se o Lula pode ser preso ou não. Entretanto, com ontem a gente teve uma liminar, porque o mais grave, gente, de ontem não foi a admissibilidade do habeas corpus. O mais grave foi eles terem dado um salvo conduto, uma liminar, que impede o Lula de ser preso enquanto esse habeas corpus não for apreciado. Ou seja, o habeas corpus foi admitido e enquanto ele não for apreciado o seu mérito, não pode se prender o Lula. Esse é o pior dos mundos que pode acontecer, tá? Então, não tem como o Moro prender o Lula agora. ontem, quando eu entrei ao vivo, eu falei com vocês sobre isso, só que a liminar não estava publicada ainda. Então, é uma liminar que não tem nem sentido, né? Hoje, inclusive, a Janaína falou sobre isso, que não existe na história do direito, que ela nunca viu na vida dela. Então, é quase que um habeas corpus provisório, né? É ridículo, gente. O que está acontecendo é ridículo. Acabaram, rasgaram com a Constituição, assim, vão rasgar a Constituição, né? E se acovardaram. Quando o Lula falou esse STF é acovardado, na verdade, era o contrário, né? Ele quis dizer que o STF não estava fazendo para ele o que ele queria que fizesse. E agora, ele conseguiu. Agora, vocês imaginam o seguinte, o quanto que o Lula não deve ter de informação na mão dele para conseguir tudo isso, né? Para conseguir o que ele conseguiu com o STF. Então, eu fico pensando, assim, até que ponto que alguém dali vai fazer alguma coisa pelo Brasil, né? Porque se o Lula entrar, gente, ele entrega muita gente. Eu acho que ele entrega, inclusive, Lewandowski, né? Quer dizer, é, tá cheio de petista aqui. Os petistas, sabe o seguinte, eu dou um recadinho para os petistas o seguinte, se sair o habeas copos do Lula, o primeiro que vai ser solto é o Cunha. E você, petista, vai ter que pagar do seu bolso uma indenização para o Cunha por ele ter ficado preso. Tá bom, queridos? Então, não pensem aqui que a gente está defendendo só a prisão do Lula, não. A gente está defendendo a prisão de todos os bandidos que foram condenados pelo Lava Jato. Só que a diferença entre nós e vocês, petistas, é que vocês defendem bandido. A gente não defende. A gente usou o Cunha pontualmente quando precisou para poder passar o impeachment. No momento que ele passou o impeachment, pau na bunda dele. justiça, amigo. Vocês não. Deixa eu dizer uma coisa, o Lula deixou vocês na miséria. O Lula não melhorou a saúde de vocês, não melhorou a educação de vocês, né? Então, assim, complicado, né? Os petistas acham que eles não entendem, acho que é problema mental mesmo. O Polini está dizendo, eu lhe conheci em novembro em Brasília e vi você discutindo com um dos líderes dos caminhoneiros. É, eu discuti com um deles que estava falando mal do Ivar. Sabe o que acontece, gente? Eu não suporto injustiça. A pessoa que fala mal de uma outra pessoa fala na cara, liga pra pessoa, xinga, conversa, briga. Agora, essa coisa de ficar em microfone falando mal da pessoa que está do mesmo lado da trincheira, né? Está na trincheira junto, do mesmo lado, lado a lado, esse tipo de gentalha que fala mal um do outro, eu abomino, entendeu? Realmente, Fábio, o petista sofre mesmo de síndrome de Tocomo, porque não é normal, não é normal. Mas é isso, gente, o Paulo está perguntando, é 26 que o sapo, o sapo é ótimo, vai pra cadeia, então, não é, viu, Paulo? Porque dia 26 ele não pode ir pra cadeia, porque infelizmente ele vai estar com esse salvo conduto aí. Ô, Fred, saudade de você, querido. Então, juntando, então vamos lá de novo, que entrou mais gente ao vivo, a data da manifestação, segunda-feira agora, quem for de Porto Alegre pra ir pra frente do TRF4 como forma de apoio ao TRF4, tá? É uma manifestação do MBL, eles estão organizando lá, quem for de Porto Alegre e não puder passar lá é uma boa. Depois, dia 3 de abril, a gente vai pra, pra, enfim, todas as cidades vão pras ruas aí, a gente aqui em Brasil, aqui em São Paulo vai pra Paulista, a Brasília é na frente do Museu Nacional, enfim, cada local aí vai ter, cada cidade vai ter seu local, tá? Teve gente que perguntou por que a gente não saiu, não vai sair agora, nesse domingo, enfim. Os petistas reservaram a Paulista todos os dias até dia 1º de abril, inclusive dia 1º de abril. Eu acho que no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, eles querem fazer alguma coisa, alguma homenagem ao dia do mentiroso Mor, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o Movimento Nas Ruas vai fazer uma surpresinha no dia 1º pro pessoal do STF, que é o dia também deles, né? Vamos e venhamos. Não é exclusividade do Lula ser o mentiroso do Brasil, é também do STF. Bom, gente, eu quis aproveitar que tinha bastante gente ao vivo pra poder falar um pouco sobre tudo isso, e a importância também da gente focar a questão do STF e bater no ponto de que se o STF continuar divergindo da lei, né, e principalmente da coerência da justiça, nós vamos pedir intervenção no STF. Aliás, o Movimento Nas Ruas já vem falando isso desde novembro do ano passado, né, falamos a primeira vez, acho que foi em novembro do ano passado, e tem inclusive um abaixo-assinado que a gente começou a fazer, o STF realmente, Luiz, é o câncer do Brasil, é o verdadeiro câncer do Brasil, o Lula, né, o pai da mentira, né, Fábio, e o STF são seus filhinhos, né, os mentirosinhos. Então, tem gente que tá marcando manifestação dia 31 de março, só que o Nas Ruas não vai participar porque a polícia militar disse que já tem um pedido de manifestação do PT, e eu, eu, o Movimento Nas Ruas, a gente tem uma, uma, uma conduta que a gente não, não, não marca no mesmo dia, tá, dos, dos, dos petistas, que é pra não ter briga, que é pra não ter confusão, e pra poder, enfim, obedecer a lei e a ordem que, que o pessoal da PM nos pede pra, pra obedecer. É, então, gente, o que que eu peço pra vocês? Primeiro lugar, divulgar, divulgar, divulgar o dia 3, tá, quem for de perto de Brasília, vai no dia 4 em Brasília também, e vai ter dia 3 em Brasília, tá, e a terceira coisa que eu queria pedir pra vocês é, comecem a falar na questão da intervenção no STF, tá, isso daí tem que pressionar os ministros, por que que acontece? Existe toda uma moral, uma, quem, quem veste toga, principalmente um ministro, né, e principalmente aqueles que não, não foram juízes antes, como por exemplo, deixa eu bloquear aqui uma petista, como quem foram, por exemplo, não foi juiz antes, como o Lewandowski, o Toffoli, gente indicado de carreira, aliás, o Lewandowski foi juiz, mas não passou em concurso, né, ele foi juiz pelo 5º Constitucional, esse pessoalzinho, né, esse juiz Ecos, eles têm uma, uma soberba muito grande, né, um ego muito grande, então, talvez, se eles perceberem que a intervenção tá na iminência de acontecer, existe sim uma possibilidade de eles pedirem a renúncia do cargo, algumas pessoas riram quando eu falei isso, repito, algumas pessoas acham que isso é impossível, mas quando eles percebem que existe sim a possibilidade, eu bloqueei já, parecida, quando existe sim a possibilidade de haver uma intervenção, existe também a possibilidade de haver uma renúncia, tá bom? O pessoal tá colocando aqui chicote no lombo deles, Tchê, é, os gaúchos foram maravilhosos, né, eles demonstraram aí que são brasileiros de fato, quando eles pediam antes a, como chama, a separação, né, do Brasil, agora eu não quero mais, viu, porque eu gostei tanto dos gaúchos fazerem isso, inclusive eu vou estar em Caxias do Sulte, no dia 5, pra recepcionar o Jair Messias Bolsonaro, então quem, os petistas aí de plantão, coitados, né, peraí, que eu vou bloquear uma outra petista, aqui, obrigada, viu, Max, pelo apoio, ai, ai, o pessoal também tá falando da Carla e da Joyce, aliás, também tem que pedir lá pra Joyce, hein, gente, aceita a Joyce, hashtag aceita a Joyce, pedir pra ela se candidatar como senadora, que é importante, então bater forte no STF e divulgar o dia 3, e pra quem for de Brasília também o dia 4, tá bom? A vontade que eu tenho é isso mesmo, Max, é invadir o STF, arrancar pelo cabelo, né, cada um deles, igual fizeram lá na, foi na Ucrânia, né, que jogavam, jogavam os, os políticos na lata do lixo, a gente bem que podia fazer isso, né, com eles, mas é capaz deles virem processar a gente, que é bem o estilinho deles, bom, gente, é isso, queria só, na verdade, ah, obrigada, Ivan, queria, na verdade, só dar um alô, falar da manifestação, e acabou que entrou muita gente ao vivo, quis bater papo, conversar com vocês, ouvir um pouco vocês também, Carla, convide a Cavalaria Gauchada, para estarem em Brasília dia 4, no dia do julgamento, Rai, você acha que a Cavalaria iria, do Rio Grande do Sul, até Brasília, no dia 4? Mas aí vocês vão ter que ir no dia 3 também, aí, né, enfim, tem gente saindo de Araçatuba, indo até Brasília, no dia, eles vão fazer, dia 3, e depois no dia 4, eles vão fazer de novo, então, é possível, eu, por exemplo, vou fazer aqui dia 3, e depois vou para Brasília dia 4 de manhã, tá? Tem uma pessoa que fez uma pergunta, que se pede-se intervenção no STF, o exército executa, ou quem? Ilka, o exército, tá? É o exército que executa. A questão toda é que se espera que o exército não precise intervir de fato, quando eles virem a eminência da intervenção, a gente pode ter sim, um resultado de eles pedirem arrego, até porque, gente, quem faz a segurança desse pessoal, né, é nossa defesa nacional, então, se eles se sentirem desprotegidos na sua segurança, eles podem sim pedir renúncia, não achem isso impossível não, viu? Aliás, todo mundo achava que era impossível o impeachment, e não foi, foi possível, então, tudo é possível, porque todo poder emana do povo, tá? O pessoal tá falando assim, eu tive um cara que falou aqui assim, que eu não sou democrática, porque eu não escuto crítica, não, eu não sou democrática, aqui na minha página, quem vem xingar, é bloqueado automaticamente, essa é a minha democracia, e aí está na minha página, eu não, não, não processo, não xingo de volta, não, eu simplesmente bloqueio, ué, não tô no meu, no meu direito aqui, né, é meu local, é como se fosse a minha casa, a minha página, então, eu bloqueio quem eu quiser, aliás, está aqui, quem quer, né, ninguém tá aqui obrigado, eu não obriguei ninguém pra vir pra cá, a pessoa tá querendo ver o vídeo, porque quer, né, aí quer xingar, e quer que eu escute, petista, você não tá no seu direito, honey, entendeu, vai lá na página do Lula, entendeu, faz carinho nele, tá bom, é, você não preferiria um limpa com uma intervenção antes das eleições, olha só, é, eu tô falando aqui de intervenção militar, tá, então, eu não sou contra a intervenção militar, só que uma coisa é você intervir em um poder, outra coisa é intervir nos três, nos três poderes, eu não escutei nenhum general até hoje que me dissesse que isso é possível, no momento que eu escutar de um general que isso é possível, eu passo a brigar por isso, a questão é que eu não acredito que isso vai acontecer, já falei várias vezes, acredito que uma, que uma intervenção no STF é possível sim, e eu continuo batendo nessa tecla, mas eu infelizmente ainda não acredito numa intervenção, nos três poderes, até porque isso não tem previsão constitucional, existe previsão constitucional para uma intervenção no STF, no artigo 142, quem tiver dúvida, pega a Constituição e leia, tá bom, pessoal, é isso, um beijo para vocês, espalha, compartilha, as pessoas não assistem a live inteira depois que não está ao vivo, mas, pelo menos aquele trechinho do começo, em que a gente fala o horário das manifestações, os dias da manifestação e o porquê e etc, as pessoas assistem, tá, então é importante você, antes disso aí, compartilhar a live, e não esquece também de curtir lá o Instagram, Carla Zambelli com dois L's e I, 17 no final, que é o número do PSL, e também o YouTube, tá, youtube.com barra Carla Zambelli, ou é Carla.zambelli, enfim, procura lá Carla Zambelli, vai estar lá no YouTube, segue o canal, porque tem muita gente falando assim, ah, tô com saudade de você, só que deixa eu te dizer uma coisa, eu tô no Facebook todos os dias, são vocês que não estão recebendo as notificações, tá, e isso porque o Facebook não tá notificando mais, ele tá meio que boicotando mesmo, já o YouTube não, o YouTube avisa você, e normalmente os vídeos que eu coloco aqui, eu coloco lá também, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até amanhã.